Quero ser bem mais do que já sou, do que já sou, um amor por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar, tu és a razão do meu viver, eu não posso me calhar. Graça e paz amados em Cristo Jesus, povo abençoado, lavado e remido, preparado e ungido e prontos para morar nos céus. Bom dia Cícero, meu cunhado lá de São Paulo, bom dia para Dejanira, bom dia para toda a família ali, que Deus abençoe essa família linda, maravilhosa. Que esse dia seja um dia de bênção para todos nós. Louvemos a Deus por estarmos aqui junto, bom dia para o Gersino, que Deus abençoe. A cirurgia do Daniel foi um sucesso, eu já sabia viu Gersino, eu já tinha profetizado e com certeza tudo ia estar corretamente bem. Bom dia para o Júnior, bom dia para o Severino, bom dia para o Zé, bom dia para o John, bom dia para o Feliciano, bom dia para o Moisés, bom dia para todos vocês que estão chegando aí. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, eu agradeço muitíssimo a Deus por essa oportunidade tão maravilhosa. Graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A cirurgia do Daniel durou 4 horas e 40 minutos, quase 5 horas de duração e diz que foi um sucesso. Eu louvo a Deus por isso, porque quando nós oramos, pedimos a graça de Deus e Ele nos responde, a gente fica feliz, porque Deus é o único que pode nos dar a graça e a bênção. Não existe um outro caminho que nós possamos receber vitórias e bênçãos do Senhor, a não ser pelo caminho que Ele nos ensinou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, aí nós com certeza seremos abençoados por Deus. Bom dia Patrícia, glória a Deus, bom dia para todos vocês que estão chegando, que vão permanecer, que vão orar comigo e vão ser abençoados. Eu acredito muito no poder da oração, eu acredito muito na graça divina, eu acredito muito no poder de Jesus, no poder do Espírito Santo. Eu creio que Deus é maravilhoso. Bom dia para o Betão que já está ligado ali. Oi Roberto, bom dia. Cadê a Gislaine? Não vi chegando por aqui. Glória a Deus, que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus enche-nos de graça e sabedoria. Bom, chegou a agir no estilo bem clássico, montado numa bismota, sei lá o que é aquilo. Mas o importante é que chegou. E eu fico feliz porque o Senhor, ele tem nos abençoado de uma maneira tão especial. Gente, vocês não sabem o quanto Deus nos ama. Não dá nem para vocês pensarem. Eu quero dar aqui o meu bom dia para a minha irmã Tereza. Que Deus abençoe poderosamente as nossas amadas irmãs que vão orar comigo. A Lúcia Nascimento, rapaz. Oi, pastora Lúcia, saudades de tu, menina. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa, pastor Josué. Que Deus abençoe toda a sua família aí. Tu sabe que tu mora no nosso coração, né? Nós temos um apreço muito grande pela família da Lúcia, do Josué, do seu filho, da filha do Gênero. É uma bênção muito grande. Que Deus abençoe vocês aí, amados em Cristo Jesus. E que o nome do Senhor seja glorificado. Glória a Deus. No Senhor Jesus. É muito bom nós estarmos aqui. Para adorar, para servir, para ser abençoado. E toda honra, glória, louvor e adoração seja dada ao Senhor nosso Deus. Deus, que é digno de tudo isso aí. Ele é o nosso Pai. Ele nos escolheu. Ele nos tirou do lamaçal do pecado. Ele nos abençoou. Dá meu bom dia lá para o pessoal do Egito. Também lá para o pessoal da Arábia Saudita. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Eu louvo a Deus pela vitória que ele tem nos dado. Pelas bênçãos que nós alcançamos. Abel Marques aí. Oi, filha. Como é que você está, Isabel? Saudades de vocês. É uma menina que criou junto com a gente, né? Povo abençoado, uma família abençoada. E hoje ela está ali na live para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Adoremos a Deus por essa madrugada tão maravilhosa que ele está nos concedendo. E que o nome dele seja glorificado agora e eternamente. Vamos ler aqui no caderno, gente. Tem muitas pessoas que nos pedem oração. E nós vamos estar atendendo. Porque o intuito da nossa live é orar pelas pessoas. É clamar a Deus para um dia abençoado. É estar na presença do Senhor. É ser abençoado. Bom dia, Silva M. Silva. Bom dia para Maria Sônia. Bom dia para os meus amados irmãos que estão ali já conectados, né? Para louvar e exaltar o nome do Senhor com a gente. Muito obrigado a Thaisa. Bom dia. Glória a Deus. Nós vamos orar nessa madrugada, gente. Para a Ângela Rodrigues, para o Creder, para o Cris, para a Valdecir, para o Craudete Souza. E família para o Serginho, para a Vera, para o Leonan, para a Ana Beatriz, para a Gabriela, para o David, para o Pedro, para a Marli, para o Alexander. Nós vamos orar para o Antônio Bento, para o Antônio Bento Filho, para a Edilene, Campelo, para o David, para as crianças. Vamos orar para o Gersino, para o Daniel, para a Thais. Olha o Daniel, tem uma notícia ótima. Ele fez a cirurgia, correu tudo bem, graças a Deus. Uma cirurgia com a duração de 4 horas e 40 minutos. Mas ele está bem, foi um sucesso a cirurgia. Deus, mais uma vez, atendendo aos nossos pedidos. Eu quero orar para a Thais, para a Silvana, para a Glória, para a Cristina, para o Pito, para a Urita, para o Careca, para o Tiva, para a Benda, para a Dionara, para o Izinho, para o Daniel, para a Maru, para o Beto, para a Roberta, para o João Bezerra, para a Lucineide, para toda a família, para o Frávio, para a Demise, para o Flavinho, para o Gustavo, para a Raíssa, para a Raimunda, para a Mariana, para a Seminha, para o Chicão, para a Franciela, para o Cicinho e para todos vocês que estão ligados aí. Pastor Jaime, a nossa irmã Mara, a nossa irmã Maria Raimunda, pastor Diolindo e para vocês aí que estão do outro lado e até junto com a gente, buscando o Senhor enquanto podemos achá-lo, né? Que benção! Eu agradeço a Deus por Ele estar nos dando essa oportunidade. E que toda honra, glória, louvor e adoração seja entreiado. Deixa eu ler aqui. João 6. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberias. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isto para que o experimentasse, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhes, duzentos dinheiro de pão não lhes bastarão, para que cada um deles coma um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhes, Aqui está um rapaz que tem cinco pães de cevadas e dois peixinhos. Mas o que é isto para tanto? E disse-lhes Jesus, mandai-o assentar os homens. E havia muitas relvas daquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em números de quase cinco mil. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também dos peixes, quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, Recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, encheram doze alcofas de pedaços dos cinco pães de cevadas. Glória a Deus. Então, amados, a palavra de Deus é clara. Quando ela nos diz que Jesus fez uma multiplicação de pães. Com cinco pães e dois peixes, ele saciou a fome de cinco mil homens, sem contar as crianças e as mulheres. Segundo o guia turístico, ele diz que tinha mais de quinze mil pessoas naquele dia. Então, para vocês verem como que Deus é bom, como que Deus é fiel, porque Deus é maravilhoso. Ele tem poder para saciar a nossa fome. Fome, nós temos fome de justiça, nós temos fome da palavra de Deus, nós temos fome de ouvir a palavra de Deus. E ele está nessa madrugada nos dando essa oportunidade. Ele está saciando a nossa fome. Ele está nos alimentando espiritualmente. Ele está nos abençoando. E eu creio porque Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é infinitamente poderoso. Então, meus amados, para você que está precisando de alguma coisa de Deus, saiba que Deus tem poder para transformar qualquer coisa. Para te abençoar. Não importa o que você está precisando. Não importa qual é o seu problema. Não importa o que é que você está buscando. O importante é que Deus está preparado e pronto para te abençoar. Eu louvo a Deus por essa madrugada tão maravilhosa, tão boa, tão abençoada que Ele tem nos oferecido. Quantas pessoas estão injetando venenos na veia, drogas, quantas pessoas estão caídas na beira de uma sarjeta, quantas pessoas estão dormindo ao relento, debaixo de viaduto, de pontes, de marquises de prédio, quantas pessoas que não têm um lar, uma comida para se alimentar. Mas Deus, nessa madrugada, quer mudar essa história. As pessoas estão ali porque querem, não é porque Deus quer que a pessoa esteja ali. Não é castigo de Deus. Porque Deus não castiga ninguém fora do tempo. O castigo de Deus virá só no dia do juízo final. Ele pode deixar você sem o auxílio dEle para ver se você tomou um rumo na sua vida. Mas Ele, a palavra de Deus é clara, Ele diz assim que Ele não tenta ninguém. Deus não pode ser tentado e não tenta ninguém, não. O problema, quando nós enfrentamos, é nós mesmos que procuramos. São as nossas atitudes, são as nossas consequências de pagarmos o que fizemos. E, às vezes, nem foi nós que fizemos, foi alguém próximo a nós. Foi um parente que fez e nós pagamos também. É, a palavra de Deus diz que isso acontece. Lembra de quando Jonas foi lançado fora do navio porque ele estava em pecado da desobediência? Vocês sabem a história de Jonas. E o que a palavra de Deus diz? Que aqueles marinheiros jogaram quase toda a carga do navio, se não jogou tudo. Dentro do mar perderam tudo que eles estavam transportando. Então, o prejuízo de Jonas não foi só para ele que foi lançado no mar, não. Foi para todo aquele povo que estava dentro do navio e não tinha nada a ver com o pecado de Jonas. Então, às vezes, você não fez nada. Às vezes, a pessoa pensa assim, mas eu não fiz nada. Você não fez nada, mas alguém parente seu fez. Você não desobedeceu, mas alguém desobedeceu. E você, por não estar firme na presença do Senhor, que sabe o que acontece? Paga também. Agora, se você estiver firme na presença do Senhor, nada lhe acontece. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deixa eu dar meu carinho aqui para Oxê. Minha filhona que está conectada ali, dando o maior apoio. Oxê, beijo, minha querida. Que Deus te abençoe e te proteja. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, toda a galera. O Mike. Bom dia, Mike. Que Deus abençoe. Bom dia para o Gersin. Cadê o Gustavo? Já está por aí? Que Deus abençoe essa galera aí que a gente considera mais que filho, que são os abençoados. O David, bom dia. Que Deus te abençoe também. Coloque aí todos os objetos que você quer consagrar ao Senhor e nós vamos orar. Aqui tem uma taja que não fez escrito intervalo comercial desativado. Esse vídeo contém música, áudio e vídeo de talvez pertença a outra pessoa. É o começo lá que eu pus lá, o nano, né? Nano Azevedo. Eu acho que é isso, porque o fundo musical não pode fazer isso. Ali não tem canção, não é letra de ninguém. É só os instrumentos tocando, então ele não pode. Acho que é por causa do nano Azevedo. Mas quer saber de uma coisa? A gente, às vezes, divulga o trabalho desses engraçadinhos, de graça, sem cobrar nada, porque numa live dessa pode percorrer o mundo inteiro e eles ainda vêm com essas graceiras. Sabe o que a gente deve fazer e todos devem fazer? Não colocar mais fundo um musical de ninguém. Deixa eles que se ardam. Vamos vender os direitos deles lá na casa da pipoca. Eu não vou colocar mais, inclusive vou até tirar essas músicas que estão ali do meu notebook. Até porque também, já que nós não podemos tocar aqui na live como fundo musical, também a gente não pode ouvir também durante o dia, não. Tem tantas outras louvores que não tem essa besteira. E tem uns cantores aqui que você, por a música deles, já broqueia o seu Facebook, já broqueia a sua live. Ah, povo engraçado, senhor. Quem precisa de nós é eles, nós não precisa deles, não. Eu não preciso de cantor para mim viver. Eu não vivo de música e muito menos de cantor. Então, que se ardam para lá, que eu não vou mais estar apoiando esse tipo de pessoas engraçadas, não. Ah, vá tomar banho. Você põe a música para até divulgar, eles pegam e broqueiam a sua live. Corta lá o espaço da música. Grande coisa que eles pensam que são. Quando eles chegarem diante do tribunal de Deus, eles vão ver o que eles vão receber. Bom dia, Sidney. Que a graça e a paz estejam contigo, meu irmão. Glória a Deus. Está no plantão ou está de boa, Sidney? Glória a Jesus. Onde quer que esteja, não importa. O importante é que Deus está lhe visitando agora e você vai ser ricamente abençoado. Eu quero dar aqui meu carinho aqui para o pessoal também que está aqui. Criomar. É para todos que estão aqui, né? Eu não tenho aqui, cadê? Marcelo Correia. Que Deus abençoe aí você e a sua família. O Naldo. Deus abençoe essa galera aí que está aqui dando uma força, que estão aqui assistindo. Nossa live, né? Muito obrigado aí por vocês estarem aí. E aí, Elivelton. Elivelton. Lidiane. Jaqueline. Ali tem um de Dubai. Eric. Emildo. Josi. Opa, pareceu o nome do meu filho ali, o Anderson. Moacir. Gente, que Deus abençoe a todos vocês aí. Muito obrigado aí pela companhia e vamos que vamos porque nós precisamos louvar e adorar a Deus enquanto é tempo. A palavra de Deus, ela é clara quando ela diz assim que nós precisamos adorar ao Senhor, que é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Então, nunca curvamos diante de deuses, de idolatria, de imagem, de escultura. Em Salmo 115 diz assim, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olho, mas não enxerga, tem nariz, mas não cheira, tem mão, mas não apalpa e torna semelhante a elas, a imagem, quem fabrica e quem confia nelas. Então, nós não podemos estar nos curvando diante de imagem, de escultura, nós não podemos estar nos curvando diante de idolatria, não. Nós temos que se curvar diante de Deus, de Jesus e de Espírito Santo, que é a trindade, que são os deuses que têm poder e que estão vivos para nos abençoar. Vamos orar. Soberano e eterno, Deus, Pai de graça, poder e de misericórdia, aqui estamos mais uma vez, Senhor, na Tua presença, te agradecendo. Pelo ar que respiramos por mais um dia de vida, por teto que nos abriga pela nossa família, pelos celeiros abastecidos, pelo pão sobre a mesa. Nós te agradecemos pelos nossos salários. Meu Deus, nós te agradecemos, eu te agradeço pela minha esposa, pelas minhas filhas, pela Renata, Rafaela, Gislaine. Eu te agradeço, meu Deus, pela Oxê. Te agradeço, meu Deus, pelo Mike. Te agradeço pelo Gersino, pelo Gustavo. Te agradeço, meu Deus, por essas pessoas lindas que vêm aqui incansavelmente para nos ajudar a pregar a Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor dê a elas a recompensa. Que o Senhor possa estar retribuindo. Que o Senhor possa estar abençoando. Que o Senhor possa estar estendendo as mãos poderosas. Em nome de Jesus, que o Senhor possa, meu Deus, levar o consolo aos corações, o conforto. Pessoas que, às vezes, perderam seus entes queridos nesse dia. Pessoas que, às vezes, estão com um problema financeiro. Que o Senhor entra com a providência. Pessoas que possam estar com um problema de depressão, de ansiedade, de medo, de pavor. Entra, Senhor, com a providência, meu Deus. Que o Senhor estenda as Tuas mãos. Visita essas pessoas nesse instante, Pai. Dê a força. Dê o conforto, meu Deus. Dê a saúde. Dê a paz. Dê a alegria. Traga, Senhor, o coração dessas pessoas para perto de Ti. Que o Senhor consagre a vida dessas pessoas. Abençoa, meu Deus, essas pessoas. Meu Pai, entra com a providência, meu Deus. Tu és um Deus puro. Um Deus de amor e bondade. Tu és aquele soberano. Tu és o Deus que está no nosso meio, nos abençoando, nos dando a graça. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Eu creio muito na Tua graça divina, no Teu poder. Eu creio, meu Deus, que o Senhor está do nosso lado. Eu creio que o inimigo já foi vencido e derrotado. Eu creio que o Senhor está nos protegendo. Eu creio que nenhum mal vai chegar à nossa tenda. Porque o Senhor é aquele que nos protege, nos guarda e nos livra. Eu sei, meu Deus, que o Senhor é banca. Tua misericórdia dura para sempre. Pai amado, Pai bondoso, visita a vitória agora, Senhor. Leva a ela o consolo. Leva a Tua paz. Leva o Teu amor. Que o Senhor estenda as Tuas mãos, santa e poderosa. Meu Deus, abençoa a Maria Graucilene. Abençoa todas, meu Deus. Que o Senhor estenda as Tuas mãos aí. Que o Senhor estenda as Tuas mãos. Abençoa, meu Deus, a vitória. Derrama do Teu poder. Derrama da Tua graça. Que o Senhor vai visitando a todos agora, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre o Tom, sobre a Ivonete. Que o Senhor vai abençoando, meu Deus. Estenda as Tuas mãos poderosas. Tuas mãos de poder. Tuas mãos de bênção, meu Pai. Pai, eu creio que o Senhor está no poder. Eu creio que o Senhor está no meio de nós. Eu creio que o Senhor está abençoando as nossas vidas. Deus, que o Teu nome seja glorificado agora. Que o Teu nome seja exaltado agora, em nome de Jesus. Pai querido e bondoso, unge esse copo com água, essa peça de roupa, essa fotografia, esse documento. E estenda as Tuas mãos santas sobre a vida de cada um de nós. Que o Teu nome seja glorificado. Que o Senhor abençoa o Feliciano e as outras pessoas que o nome for escrito ali, Senhor. Que o Senhor manifeste o Teu poder, em nome de Jesus. E assim, que o Teu nome seja glorificado, meu Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor visita, meu Deus, nesse instante, a vida da nossa irmã Vitória. Que o Senhor estenda as Tuas mãos para o conforto, para a glória e honra do Teu santo e poderoso mundo. E assim seja. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ô Vitória, eu acho que a gemela já está te falando aí, né? Que eu perdi a esposa, que era a mãe da gemela. Eu perdi dois filhos dentro de 34 dias, na época da Covid. Foi um choque, assim, muito forte. 34 dias de diferença um do outro. Mas nós entendemos e sabemos que é a vontade de Deus. Deus sabe tudo e faz tudo certo. Aceitar, nós aceitamos? Não, às vezes não. Mas é a vontade de Deus. É a vontade de Deus, é soberana. Creia em que um dia fique firme nos pés do Senhor, que você vai rever a sua mãe. Com certeza, se você ficar firme com Cristo, você vai ver a sua mãe novamente. Mas não se desespere, não fique aborrecida, porque todos nós passaremos por esse processo. Todos nós morreremos um dia. O apóstolo Paulo diz que a nossa vida aqui nessa terra é passageira. Nós não vamos viver eternamente aqui. Nós apenas estamos de passagem e mais um dia nós vamos sair daqui dessa terra. Ou no arrebatamento da igreja, ou antes do arrebatamento. É Deus que sabe todas as coisas. Então, que Deus conforte o teu coração aí. Que Deus abençoe a tua vida, tá bom, querida? Firme aí com Cristo que você vai ser vitoriosa. Em nome de Jesus. Eu creio dessa forma e dessa forma é, porque a promessa de Deus é essa. De nos abençoar, de nos consolar e de nos dar a paz. Amém? Glória a Deus. Se você colocou teu copo com água, você vai tomar a tua água com fé agora, em nome de Jesus. Tome a tua água junto comigo e você vai ser abençoado, em nome de Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Pra você que orou comigo aí o meu bom dia. Um beijo no seu coração. Que o seu dia seja de paz, de bênção, de alegria. Que o nome do Senhor seja glorificado através dos seus atos. Que você só pronuncie palavras boas, palavras de bênção. Não amaldiçoe ninguém. Não chame palavrão. Seja ungido do Senhor. Peça pra Deus ungir dos seus lábios e fale só aquilo que edifica e que abençoa a vida de alguém, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Até meia noite. Durma com Deus.